Chegou o Sul América Médicos, o primeiro plano de saúde mais seguro de vida para você médico, que inclui os melhores hospitais do país, cirurgias, internações hospitalares, descontos exclusivos em laboratórios. Quais os planos da Sul América estão disponíveis para a contratação? Estão disponíveis as categorias Prestige, Executivo, Especial Mais e Especial Sem. Vendo exclusivo, é claro, apenas através de CRM, CNPJ ativo, a partir de três vidas. Possui cobertura de atendimento em pronto-socorro, cirurgias, internações hospitalares, cobertura ambulatorial para continuidade de assistência prestada, nível de internação hospitalar, partos e pré-natal, disponível apenas na acomodação apartamento. Reembolsos, que é para consultas de pronto-socorro, de todos os planos, e honorários médicos a partir da categoria Especial Sem R1. Tem também o programa Futura Mamãe. A iniciativa tem o objetivo de orientar a gestante quanto aos cuidados necessários durante a gravidez, além dos cuidados após o nascimento do seu bebê. Seguro Viagem Nacional e Internacional. Tem a tranquilidade de estar sempre protegido, não importa onde esteja. Com o Seguro Viagem Nacional e Internacional, tem também check-up anual preventivo, realização em rede referenciada, sem necessidade de solicitação médica. Verdademente planejado para atender os padrões elevados de todos os clientes da Sul América Saúde. Disponível a partir do Plano Especial Mais para a Segurada Titular com idade igual ou superior a 29 anos. Ah, e ainda, seguro de vida com cobertura de morte acidental ou natural, validez permanente, total ou parcial por acidente, IPA ou acessibilidade física, o lance F, diárias por incapacidade temporária, DIT e ainda, assistência pessoal e assistência funeral familiar. E você, doutor, o que está esperando para falar com nossos especialistas para saber mais? Compare o plano de saúde. Venha logo para o time da corretora mais bem avaliada no Google e garanta descontos exclusivos no valor da primeira mensalidade. Compare, contrate e economize para sempre em planos de saúde.